Eu vou colocar uma bolsinha Eu vou colocar uma bolsinha E vou comprar um Xbox 360 do meu filhinho O meu filhinho vai ficar alegre Alegre com a vozinha Com aquela vozinha de mocinha Quando o meu filhinho abrir a caixa E ver o Xbox 360 Ele vai gritar com aquela vozinha de mocinha Mamãe comprou um Xbox 360 do meu filhinho Mamãe comprou um Xbox 360 do meu filhinho Mamãe, 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 mamãe Mamãe comprou um Xbox 360 do meu filhinho E vou colocar uma bolsa E vou sair, sair Para comprar um Xbox 360 do meu filhinho pro meu filho cê sabe como é o brasil, brasil é pobre tem que esperar 5 anos pra lançar outro video game pro video game anterior fica baratinho baratinho eu vou comprar um x-packs 360 pro meu filho e quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra ele ele vai ficar com aquela vozinha de mocinha mamãe 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 eu vou comprar um x-packs pro meu filho E eu vou colocar uma bolsa, uma bolsa e vou contar o que é que eu tenho pra fazer Eu vou colocar uma bolsa, uma bolsa e vou contar o que eu tenho pra fazer Pra ele, ele vai ficar com aquela vozinha de mocinha Mãe, mamãe, comprei um nexistakist a mim. O chão é um picadinho, mamãe, a minha vazinha está na si e mochinha. Mãe, comprei um nexistakist a mim. Eu vou comprar um nexistakist pro meu filho e eu vou colocar. Uma bolsa, uma bolsa e vou. Comprar um nexistakist pro meu filho e eu vou colocar. Uma bolsa, uma bolsa e vou. Comprar um nexistakist pro meu filho e eu vou colocar. Comprar um nexistakist pro meu filho e eu vou colocar. Comprar um nexistakist pro meu filho e eu vou colocar. Tchau.